E o movimento terrorista Hamas afirmou nesta quarta-feira que os bombardeios noturnos de Israel deixaram pelo menos 80 mortos em Gaza. O movimento terrorista diz que mais de 6.500 pessoas já morreram no território desde o início da guerra. Os bombardeios noturnos de Israel contra a faixa de Gaza deixaram dezenas de mortos. As informações são do movimento terrorista Hamas, que governa o território palestino cercado. Em um comunicado, o grupo diz ainda que centenas de pessoas ficaram feridas, no que chamam de massacres cometidos pela ocupação. O exército israelense informou que efetuou bombardeios em larga escala na faixa de Gaza, com base em informações dos serviços de inteligência. E detalhou que várias infraestruturas terroristas do Hamas foram atingidas, incluindo túneis, centros de comando, depósitos de armas, rampas de lançamento de foguetes e mísseis antitanques. Milhares de pessoas, a maioria civis, morreram na guerra iniciada em 7 de outubro com a ofensiva surpresa de milicianos do Hamas em território israelense. A agência palestina de notícias, o AFA, informou que três pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque israelense perto do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. O exército de Israel informou em um comunicado que efetuava atividades antiterroristas na área, mas não relatou vítimas.